oi oi gente tudo bom que vocês hoje nós estamos indo aonde é mentira fala de mentira senão o povo vai ficar pensando que eu tô furando a dieta tô comendo mcdonald isso ali ó lá vem ele sabia gente isso aqui é vazio de quantos aqui já tem maior tempão o que ele comeu mentira quando eu saí o carro não tinha isso no carro agora quando eu voltei gente no carro se você põe no mcdonald quando ela dormindo é mentira gente e a eu não fiz nada disso para de ser mentiroso enfim gente eu estou de cabelo molhado porque eu estou indo lá no mercado porque a geladeira está literalmente vazia 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 da silva sem nada vocês viram né no vídeo que eu mostrei o que tem na minha geladeira tem nada e não só vai chover muito gente e a gente está indo ali no extra rapidinho e não é vlog da madrugada de compras da madrugada tá é vlog de compras do horário de noite o pessoal perguntou por o que que a gente faz compras só na madrugada eu sou muito famosa e eu sou de um autógrafo mentira gente bom é daqui a pouco a gente está chegando no mercado a gente começa a filmar pra vocês tá bom bem gente o ian parou pra comer que o ian está morrendo de fome né porque ele não pode ficar sem comer e aí depois a gente vai fazer as compras mesmo a gente só tá esperando ali o pedido dele e eu nem tô ali para não ficar olhando as batatas fritas as coisas para não ficar com vontade de comer né sabe como é que é então é isso gente quando eu começar as compras eu filmo pra vocês senão a minha bateria vai acabar eu tô com pouquíssima bateria eu tenho que tentar gravar pra vocês tá bom chegamos aconteceu uma coisa que não podia ter acontecido não sabia nem pra onde eu tava olhando vai longa eu tô com um chinelo você sabe vai ficar ficadão de palhaço tô com um chinelo tá bom e valeu gente vou pegar agora os meus tomatinhos e não está muito bonito mas fazer o que né então vou escolher uma aqui peraí aqui tá os tomates eu gosto de tomar tipo assim sabe grande e bonito não gosto de tomar de mole e pequeno não vou escolher aqui já bom gente olha essa couve parece uma planta mas é uma couve sim ó 455 nesse parece de uma árvore isso não parece uma coisa gente espera que eu tô com a minha lista eu tenho que olhar aqui o que eu tenho que comprar porque senão fico perdida aí eu tenho que pegar o limão vamos lá pegar o limão aqui gente limão tá na promoção pega uma sacolinha em ver aqui uma sacolinha limão tá na promoção vou levar bastante limão porque eu amo limão e eu uso muito 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 limão estou escolhendo meus limões tem que ser limão que você aperta não tá duro o menino do artefruits que me ensinou isso tá é zero o menino do artefruits que me ensinou vou terminar aqui de escolher eu mostro pra vocês gente vou levar uma bandejinha desse ovo aqui ó 10 reais gente cara beça mas tudo bem né esse ovo aqui ele não engorda tanto quanto branco gente ó peguei os limões tá vendo bastante limão que eu uso muito 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 e o tomate esse aqui é o baldinho do Ian do Kentucky e aqui são os ovos vamos pegar agora as outras coisas que falam gente o frango tá na validade ó tá barata o Ian vai pegar vários que o Ian é desses aqui está o nosso carrinho e o Ian pegou vários frangos como eu havia falado tá vendo ele não presta não gente o Ian tá dando a louca na seção das carnes a louca que o Ian ele só serve pra comprar carne já falei isso pra vocês né aí eu tenho que ficar aqui ó mofando esperando vou comprar meu leite o leite tem que ser desnatado senão o médico vai matar aí eu vou escolher um leite aqui peraí tá bom não eu vou pegar um leite pra mim meu leite desnatado vamos acompanhar essa saga vamos acompanhar essa saga qual leite desnatado que você comprou pra mim aquele é tão gostoso e aquele tem menos gordura do que o menos coisa do que se eu olhar eu sei mas aqui não tem eu tenho que olhar um rótulo que tem atrás porque gente eu já falei pra vocês né que atrás tem falando a quantidade e tal 200 ml quantas calorias tem e o meu que eu tenho lá em casa ele disse que ele tem 60 calorias então tá bom pra caraca eu vou olhar esse daqui ver um que tá barato né porque eu quero levar caro não gente olha o leite que a gente pegou esse daqui ó glória e eu nem olhei a quantidade de calorias por porção peraí é por porção um copo 200 ml 66 calorias tá bom é 66 é acho que é 66 né 166 que 166 tá maluco viajando é porque eu olhando pelo telefone é horrível agora vamos lá vamos comprar o resto das coisas bom a minhas outras coisas a gente vai ter comprar norte frutos que aqui não tem brócolis aqui não tem couve flor que não tem couve boa né a copa aquela couve nunca sumi a cara pra caraca então não vou comprar aqui não tem um monte de coisa que eu tenho que comprar morango já tem em casa mas a outra filha até tem a maçã por exemplo que eu não preciso vou comprar agora ali ó aqui ó vamos pegar uma escolinha aqui e vou escolher peraí que eu já mostro pra vocês estamos na sessão de a gente esqueci de mostrar pra vocês a maçã ó eu peguei um pouquinho dessa daqui que é comum normal que eu não sei o nome e essa daqui é a red e a falou que é ótimo né ele comprou para mim mas eu não sei nada de maçã agora eu vou comprar aqui uma maciante eu vou embora desse mercado a gente odeia o mercado cheio por isso que eu faço comprar na madrugada e no eixo 24 horas entendeu agora tem que comprar uma maciante pra mim é pra você ver tá sinistro gente essas nossas compras a gente comprou pouca coisa porque a maioria das coisas que a gente vai ter que comprar agora vem no hortifruti então a gente vai comprar o resto tipo que deu pra comprar aqui brócolis, repouro, couve flor, couve, chicorio acho que é isso que se fala várias coisas a gente vai comprar tudo no hortifruti porque aqui a gente só pegou o básico mesmo e o resto arroz macarrão feijão azeite milho e hoje essas coisas todas a gente já tem tudo em casa tá tudo em casa então a gente só comprou o básico mesmo eu troquei o negócio da garrafa a gente já vai embora já gente a gente está na fila e esse mercado fecha cedo então é um saco né porque ele fecha cedo e aí você é obrigada a ir embora já tá fechando ele já avisou que faltava 20 minutos para o mercado fechar então você é meio que obrigada a ir embora né não tem muito que fazer aí a gente vai embora por isso que eu gosto de no extra da barra 24 horas porque lá a gente fica até tarde e o mercado não fecha e não tem tumulto também que esse mercado aqui tem demais a gente já comprou as coisas agora nós vamos colocar no carro que nós já estamos no estacionamento e é isso a gente só comprou algumas coisas porque o resto tem que comprar tudo no hortifruti né aqui no mercado não tem muita coisa gente é um saco é um saco mesmo gente eu cheguei em casa mas eu só vim mostrar para vocês isso que eu não mostrei lá no mercado tá vendo ó são saquinhos de é para dieta tá gente de carne moída de 100 gramas olha o Ian pediu para o moço colocar em vários saquinhos de 100 gramas cada um tá vendo tem mais aqui ó a gente compra vários depois vários é o para semana né tu compra a quantidade certa para semana porque eu também intercalo com frango e tal para não ficar muito enjoativo e agora que eu descobri o ovo na minha dieta sabe que eu sou muito lerda eu também vou comer o ovo de noite porque aí eu engordo menos é mais fácil eu acho que eu não mostrei lá no mercado mas a água que o Ian comprou é essa daqui ó pronto tá porque tem gente que ficou perguntando se na minha geladeira não tinha água falando chá você não compra água então a gente compra só que a gente nem coloca na geladeira geralmente a gente também compra aquela garrafa grandona que tem seis litros parece um garrafão é tendo essa marca mesmo da da noni uma garrafa bem grandona laranja aí tipo aquela garrafa não cabe dentro da geladeira então a gente deixa na mesinha que tem do lado da geladeira e agora eu vou dormir e a também vai dormir aí ó vem aqui anda tchau então é isso gente vou dormir vou dormir vou dormir tá bom porque amanhã o dia é longo muito obrigada por vocês terem assistido esse mini vlog é um mini vlog né e até a próxima